o meu povo que horas são nove e meia da noite já tá tudo branquinho já tem que dar deixar as palhetas guida pra conservar porque vai colar tudo em pingo get over here pingo coitado pingo não gostou nada dos estados unidos na pingo já tá tudo branco olha isso gente primavera olha aí a visão é bonito mas a neve o frio é ruim né pingo você não gostou né é você gostou ou não não gostou né é isso aí gente boa noite tá encerrada a quarta vamos deixa eu catar o rapaz aqui peraí vamos lá pro segundo andar a escada já tá escorregadia é o inverno não quero ir embora boa noite